E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 79. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Porque se a gente for pegar na história, o homem teria ido à lua na década de 60. Muita gente hoje até fala que não, na verdade, foi uma propaganda dos americanos contra os soviéticos. O que vocês esclarecessem isso depois? O pessoal fala, não, porque não era pra bandeira tremer, não era pra sombra estar assim, etc. Mas o grande questionamento que fica é, foi e depois parou de ir. Qual é a grande dificuldade, por exemplo, pra ir à lua, que é muito mais próxima? E como que essa dificuldade pode ficar até exponencialmente maior quando a gente fala de Marte, que tá bem mais distante? Fala da lua, eu falo de Marte. Então, o negócio da lua, uma coisa que o pessoal tem que entender, isso é uma das grandes perguntas que fazem quase todo dia, cara. Se nós fomos em 1960, por que a gente não voltou? Então você tem que entender o contexto. Lá em 1960, o lance era o seguinte, cara, nós temos que ganhar do inimigo, entendeu? A União Soviética dos Estados Unidos e os Estados Unidos da União Soviética. Isso fez com que você tivesse grana praticamente infinita. É grana infinita mesmo pra cumprir aquele objetivo. Tanto que se você pegar na história, a Apolo 12, depois, quase ninguém mais assistiu o lançamento. A 13, então, foi um fracasso pra assistir o lançamento. A 13 só fez sucesso quando os caras iam quase morrer. Aí os Estados Unidos inteiros se comoveu. Depois as outras, acabou a audiência. Por quê? Chegamos. Contexto. Chegou e acabou. Já tinham conquistado, né? Já tinham conquistado. É igual casamento. Desculpa. Mais ou menos, essa é a analogia mesmo. Agora o pessoal dá nos comentários, entendi. Agora entendeu, é isso mesmo, é isso aí. Eu tô com medo do que o pessoal vai escrever nos comentários. Não vou falar aqui, melhor não, deixa quieto. Aí o problema é o seguinte, pra ir pra Lua é muito caro. Você precisa de muita grana. E vamos falar da NASA, né? Que é ela que vai, o pessoal precisa convencer o Congresso americano a liberar essa grana. Como que você vai convencer hoje o Congresso americano falando assim, o que você vai fazer na Lua? O congresso vai perguntar aí, o que você vai fazer na Lua? Cara, eu vou lá porque é legal. Pegar um pedacinho. É, uma ciência e tal. Aí não convencia. Mas, de repente, olha só o que que descobriram na Lua. Gelo. Gelo de água. E uma outra coisa muito importante que descobriram que é o tal do Hélio 3. São duas coisas sensacionais. Aí você vai perguntar, pô, mas por que que o gelo de água é importante? Porque a água é H2O. Se você quebrar ele, você tem hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio vira combustível de foguete. E se você fizer um foguete na Lua e lançar ele da Lua, é muito mais barato. Menos gravidade, menos resistência. Menos gravidade, não tem atmosfera, não tem nada. Então a Lua vira um entreposto. Entendeu? Vira um entreposto pra você. Uma base, né? Vira uma base. Você vai lá, constrói as coisas. E o Hélio 3, depois a gente pode até aprofundar, o Hélio 3 já é considerado a famosa aí energia do futuro, né? É energia limpa. Porque existe um problema na Terra muito grande, no planeta, que é a energia. Energia é um problema pra gente. Então, energia fóssil, petróleo, polui, tudo dá problema. Mas tem uma energia que é muito boa, que é a energia gerada por fusão nuclear, não fissão. Fissão é as que tem nas usinas hoje. Fusão é a que acontece no Sol. Você funde dois átomos e gera, e nesse processo de fundir, você gera energia. Isso é excelente. Tanto que a China é a pioneira nisso aí. Ela tem um grande reator nuclear chamado Tokamaki. O pessoal até chama que é o segundo Sol chinês. Se você procurar o segundo Sol chinês, você vai ver ele funcionando. O problema é o quê? Pra você manter alguma coisa ali, pra gerar tanta energia, aqui na Terra, os elementos que a gente tem, eles não ficam estáveis por muito tempo. Só que o Hélio 3, que tem na Lua muito e na Terra não tem, vou te explicar por que não tem na Terra. O Hélio 3, ele se mantém estável e ele geraria essa energia. Então, a Lua vira um poço pra você minerar esse Hélio 3. Por que que não tem na Terra? Porque a Terra tem a atmosfera e pra você gerar o Hélio 3, você precisa da interação da radiação ultravioleta do Sol com o Solo. Ainda bem que nós não temos, porque senão a gente morria a frita. Senão a gente morria a frita. Então, por exemplo, se vocês terem uma ideia, a China, ela já tem um mapa de L3 na Lua. A China já tem um mapa de L3 na Lua. E só uma dica, vou dar aqui pro pessoal, tem uma série chamada For All Mankind. Pra mim é a melhor série que já fizeram, da Apple TV. Eu vi no teu Instagram você comentando dela. É sensacional e na temporada 3, eu não vou dar spoiler não, mas na temporada 3... Pode dar spoiler, todo mundo sabe o final do Batman mesmo assim, velho. Pode dar spoiler. Não, mas a temporada 3 é muito legal, porque tem toda essa discussão em torno do L3. Porque sabe o que que tá acontecendo com o mundo lá na série? Tá dando uma crise de emprego. O pessoal que trabalha com petróleo tá tudo sem emprego. Porque trouxeram o L3, o L3 é energia limpa, energia tranquila, não polui e acabou. Então, hoje, por isso que a gente demorou tanto tempo. A gente teve que fazer essas descobertas pra hoje convencer a galera que tem grana Não, então beleza. Então, vamos injetar grana no programa pra ir. E agora eles ficaram assim, putz, a China já tá à frente nisso. Então, vambora, vambora. Aí teve uma competição. Aí eles criaram um inimigo. Agora tem um outro inimigo também na história, né? Faz sentido. Então, nisso aí. E você vê que tem vários... De novo, tem várias perspectivas. Você vê um problema, você vê por várias perspectivas. Ou oportunidade, como nesse caso aí. Energia, sem dúvida nenhuma. E à medida que a gente chega mais na Lua, né? Vamos descobrir outras coisas lá também. Quem sabe que podem trazer mais investimentos ainda. E aí entra uma coisa importantíssima que o Brasil participa, que eu fiz questão de colocar o Brasil como ministro, que é o programa Artemis. O programa Artemis, coordenado pela NASA, tem como objetivo o retorno à Lua, a construção, por exemplo, de uma estação espacial ao redor da Lua, a Gateway, tem a retorno, a ida à Marte, espaço profundo. Então, de novo, é conhecimento, mas o conhecimento gerando uma situação prática que atrai investidores também. Lembrar que só os países a investimento público só, ele não é suficiente para esse tipo de coisa. Você precisa da participação privada. É uma das coisas que eu sempre fixei muito no Ministério, a importância da participação privada e depende, logicamente, muito do Congresso. Se você for ver, o Brasil sempre teve muita dificuldade em instituir o seu programa espacial por diversos problemas que vão desde o orçamento até a legislação. E a gente resolveu uma parte desses problemas. Hoje o programa espacial brasileiro já está muito mais desenvolvido. Nós avançamos décadas aí nesses três anos, mas ainda tem entraves, vamos dizer assim, coisas que precisam ser resolvidas a nível de Congresso. Uma das razões que eu estou agora como pré-candidato, deputado federal para São Paulo, é para ir para dentro do Congresso e poder ajudar de lá de dentro. Você fala, mas não tem os deputados lá que são a favor do problema? Tem. E sempre teve um ou outro a favor. A questão é você explicar isso tecnicamente e trazer um grupo grande e com confiabilidade, com credibilidade para fazer isso funcionar. A parte da sua pergunta era Marte também. Deixa eu pegar a parte de Marte aqui e a parte do corpo humano. Corpo humano é o nosso limitante de tudo. Eu consigo colocar um elemento robótico, uma espaçonave em situações complexas, pode botar até perto do Sol. Lá é um sorro. Pode colocar. Posso colocar em Mercúrio, pode colocar lá na Europa e assim por diante. E o ser humano? O ser humano é muito delicado. Nosso organismo é muito delicado, a gente vive pouco. Estranho falar isso, mas comparado com os tempos e distâncias interplanetárias, a gente vive pouco. Nosso corpo foi desenvolvido em condições muito estreitas de temperatura, pressão, vibração, G e etc. Mas nós temos uma vantagem grande, a adaptação. O corpo humano adapta muito rápido a novas condições. Você vê as pessoas que vivem na, sei lá, na Sibéria, que vivem no Alasca e assim por diante. Eles se adaptaram àquelas condições. E nós temos exemplos na Terra também de outras criaturas que não são seres humanos, mas que vivem em condições extremas. Ok. Para a gente ir para fora. Vamos supor, para Marte. Aliás, tem uma série bacana também, de Mars. Mars também é outra série legal para caramba. É a Pult V também? Sobre isso. Na Netflix. Na Netflix tem. O que acontece? O ser humano, à medida que ele chega num lugar, no começo ele precisa de muito sistema de manutenção de vida, para pressão, para tudo isso. E vai ser importante o desenvolvimento dessas coisas nas condições da Lua, para depois desenvolver também nas condições de Marte, que obviamente não são iguais, mas o seu desenvolvimento de tecnologias segue em princípios semelhantes. Aí você chega lá e, à medida que a gente vai tendo mais tempo em Marte com a participação humana, o nosso corpo vai se desenvolvendo. Tem até umas figuras que eu já vi, que eu acho horrível aquilo, né? Você vê assim, como ficaria o corpo humano depois de muitas alterações genéticas ficando no espaço. Fica horrível. Mas parecem os homens cinza lá, né? É, parece que a gente vai se adaptando. A genética vai mudando, entendeu? Várias gerações vão nascendo em Marte. Lá pela terceira, quarta, já é outra coisa. É, e você imagina o seguinte, a Lua, com relação à Terra, é relativamente perto aqui. Sim, isso que eu ia falar, em termos de distância, qual seria... A Lua é 400 mil quilômetros. E Marte? Marte, quando está mais próximo, é 60 milhões. É, depende da posição. Lembra que são ordens de grandeza muito diferentes. Os dois planetas estão orbitando o Sol, né? Então, você vê, você tem que sair na janela correta para ficar mais próximo de Marte. Mesmo assim, vai demorar um tempo considerável para você chegar lá. Você tem todo o sistema que vai ter que sair da órbita da Terra, acelerar, chegar em uma certa velocidade, desacelerar para você poder entrar na órbita de Marte, para você não fazer uma hipérbole ali e ir embora por lá. Aí tem todo o procedimento de pouso, que aí vem aquela questão que a gente falou do foguete pousando. Foguete dando rena. Que não é fácil, não é a mesma atmosfera da Terra, muito mais rarefeita e não tem arrasto para nos ajudar, nesse caso, a pousar. Aí você vai chegar lá em condições, não é quando pousar aqui, aí o pessoal vai lá te resgatar, vai para o hospital, assim, lá não vai ter nada disso. Então, vai ter que montar toda a estrutura para lá. O corpo humano vai ter que resistir. A gente vai ter que ter sistemas muito interessantes. Mas aquele, um filme também, Perdido em Marte, também mostra certas dificuldades ali. Você gosta desse, Amor? Esse é muito bom. E depois, a gente vai ter que voltar, né? Tipo assim, as primeiras missões, espera-se voltar, né? E aí, vamos dizer assim, a porca torce o rabo, porque vai ter que ter combustível para voltar, você vai ter que se alimentar lá, você vai ter que se alimentar na viagem. É complicado. Então, você vê que por isso que o programa espacial é tão apaixonante, porque ele traz desafios gigantescos que envolvem muitas áreas de conhecimento, inclusive, às vezes o pessoal fala, e as áreas sociais? Também. Também. O que é que mais precisa, eu acho. Precisa e muita coisa. Então, para aqueles jovens que estão assistindo, por exemplo, estão pensando aí numa carreira, né? Assim, pense no programa espacial. Rapaz, eu sou, sei lá, antropólogo. Tem jeito também, pode ser. Eu sou, sei lá, engenheiro. Obviamente tem, e muitas coisas. Então, muitas das carreiras podem trabalhar no programa espacial. E aí E aí O que é isso?